Grande FM Colo aqui, bora se pegar Não tô com saudade, mas minha cama tá Colo aqui, bora se pegar Não tô com saudade, mas minha cama tá Hoje é o filme que vai assistir a gente Ventilador no 3 que a noite vai ser quente Isso não quer dizer que a gente vai voltar Não tô com saudade de você, é minha cama que tá Hoje é o filme que vai assistir a gente Ventilador no 3 que a noite vai ser quente Isso não quer dizer que a gente vai voltar Não tô com saudade de você, é minha cama que tá Saber nunca acaba a nossa história Um bom ex, a cama toca Tô aqui te esperando Ah, pra quem já se bolou em todo canto dessa casa Uma vez em outra dar um pulo aqui não custa nada Colo aqui, bora se pegar Não tô com saudade, mas minha cama tá Colo aqui, bora se pegar Não tô com saudade, mas minha cama tá Colo aqui, bora se pegar Não tô com saudade, mas minha cama tá Hoje é o filme que vai assistir a gente Ventilador no 3 que a noite vai ser quente Isso não quer dizer que a gente vai voltar Não tô com saudade de você, é minha cama que tá Hoje é o filme que vai assistir a gente Ventilador no 3 que a noite vai ser quente Isso não quer dizer que a gente vai voltar Não tô com saudade de você, é minha cama que tá